Olá pessoal, tudo bem com vocês? Seja bem-vindos ao meu canal Roger Rossato Rebobinagem Eu sou o Roger Hoje vamos estar falando o esquema desse motor aqui Esse motor aqui é um motor da Nova De 5 CV Ele é 2 polo, 3420 RPM Trifásico, motor trifásico Ele é regime de compressor Ele é especial para compressor esse motor Modelo 56H Esse é um motor que não vem preparado para trabalhar em compressor Sim, muito bem preparado porque não tem aquele pé alto O que acontece? O motor de compressor Ele tem uma partida muito rápida por ser dois polos Usa uma polia grande Então esse motor aqui ele dá um tranco Contra recuo muito grande na partida Por isso que existem aqueles motores com os pés Um pouquinho mais altos, mais reforçados Que com o tempo pode vir a sair Esse pé aqui A descolar Da carcaça Por incrível que pareça Eu já peguei situações assim Então vamos falar o esquema dele aqui A gente rebobinou ele Vai montar agora Já invernizou Pode ver Está bem brilhante o esmalte do verniz Porque a gente invernizou O motor aí do fio, né Já dá para ver de cara que é um pacote curto Os motores de compressores Geralmente são feitos com Bem no limite mesmo Ó Como a gente fez ele Escamado Não ficou 100% o acabamento Mas vamos lá Vamos falar os dados dele Esse motor aqui Ele é 24 ranhuras Como todo motor 2 polo, né 24 ranhuras Ele tem um pacote aqui De comprimento Dele 100 milímetros Tá E o diâmetro Dele É 78 milímetros 24 ranhuras Ele está com 6 grupos de bobina, né Motor 2 polo Passa 10 e 12 Ó Eu fiz ele escamado Mas ele passa 10 e 12 Em todos os grupos Está com 34 espiras Cada grupo desse E o fio É 3 fios 22 Ou como eu fiz 1, 21 1, 22 E 1, 23 Dá na mesma 34 espiras E a ligação é série Normal Ligação série Cabo número 1 Faz uma série Cabo número 4 Cabo número 2 Faz uma série Cabo número 5 Cabo número 3 Faz uma série Cabo número 6 É Então a gente fez ele Ó Isolou bem Entre camadas É E a gente vai estar agora Testando então Esse motor Montando ele aqui A gente já trocou Os rolamentos dele Rolamento do novo Né Pra gente Testar ele Colocar a polia nele Vamos fazer o teste dele Pra ver Como que ficou a corrente Tá Eu já fiz Desses motores aqui Bastante Esse tipo de motor Eu tenho dado ali Isso aí é dados original Eu tirei o original Dessa vez eu peguei de novo Esse motor Eu só Cortei e fiz como tava Porque eu já tenho esses dados Então podem ficar tranquilos Aqui Então vamos testar agora Vou mostrar pra vocês É o que eu sempre digo Não adianta eu vir aqui Igual eu já vi Algumas pessoas fazer Não criticando Mas Não adianta eu vir aqui Falar o esquema do motor Pra vocês E Encerrar o vídeo Não tem Lógico Acredito que Todo mundo quer saber Se o motor ficou bom Qual a corrente deu Né Pra poder ter por base Pra poder fazer igual Né Isso aqui ó É um esquema A gente posta Pra ajudar as pessoas As pessoas Às vezes estão com dificuldade Pega o motor muito queimado Não consegue tirar o esquema do motor A gente Tem o esquema aqui Compartilha com vocês E testamos Pra dar um pouco mais De credibilidade No vídeo Né Pra vocês poderem Ter um Uma referência Aí Pra você fazer igual Ver que corrente deu Tem que dar uma corrente Praticamente igual A que a gente fez Aqui Então Não tem porque Eu fazer um vídeo aqui E encerrar ele Depois que eu falo os dados Eu tenho que testar Esse motor Pra vocês Ter a certeza Que esse motor Foi bem feito Né Dar uma credibilidade A mais ao vídeo Então Outro detalhe Que eu vou falar Pra vocês Ele é 220 380 E ele puxa Em plena carga 3,2 amperes Em 220 Tá Ligação Ligação Triângulo E 7,6 amperes Em 380 Ligação Estrela E ele ainda tem Um fator de serviço Uma sobra de potência De Aqui fala que é 1,20 Tá Então ele pode chegar A 15,4 amperes Em 220 E 8,9 amperes Em 380 O que que é Esse fator de serviço Né Seria uma sobra de potência É como se fosse assim Quando o compressor Tá terminando De encher Ele exige mais Porque tá com mais pressão O cabeçote Fica um pouco mais pesado Então Vai exigir mais Que essa corrente Aqui de 3,2 E daí Então Ele acaba Que sobe Um pouco A amperagem Mas Esse motor Tolera uma amperagem Um pouquinho mais alta Então eu vou montar Ele aqui Pra nós testar Pessoal Vamos ligar O nosso motor Aqui Tá alimentando ele Ligação Triângulo 220 Então vamos Ligar ele aqui A partida forte Contra recuo Como eu falei Ele utiliza O anel defetor Ali ó Podem ver A corrente dele 5 amperes Vazio Uma fase 4,9 Na outra 4,6 Não Faleando aí Desligar ele Vamos ligar De novo Aqui Pra vocês Verem Como que ele Pula Só parar Ele aqui Ligar Ele agora A tiração dele Sai por aqui Puxa aqui O anel defetor Direciona o vento Lá na cabeça De bobina E sai aqui A ventoinha Puxa o vento Ao invés de soprar Ela puxa Ele em plena carga Ele dá 13,2 Como eu disse Então ele ficou Bom aí Ficou com a corrente vazio Praticamente 40% Da nominal dele Então ficou 100% A polia Que ele está usando Aqui Vou medir Pra falar Pra vocês Estou medindo Aqui a polia Dele Aqui A polia dele Deixa eu focar Aqui 13 centímetros Tá Um canal 13 centímetros Perfil B Perfil mais largo Por dar nova Então está aí Está pronto Para ser montado Lá Isso aí galera Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Não deixem de se inscrever De deixar o like Deixa o like galera Ajuda a gente aí Comenta embaixo Qualquer dúvida A gente responde Em todos os comentários Aí Tá Não sei se tiver Alguma dúvida Manda aí A gente estiver Na medida do possível A gente Vai estar respondendo Aí Beleza Valeu então Forte abraço E até a próxima